Che, vamo lá! Só vai feitar o assim Isso é te me dentro na sensação Trabalho e o teu mais velho vai Vamo lá! Terminamo hoje, já sou cão Mas não tem nada se eu confundo esse teu Se agarrar, se agarrar, cima é minha pesquentada Que tá velho, já tem poesão Vai! Vamo lá! Bora! Vai trocar de posição Che, vamo pra mim Vai, meu irmão Vamo! 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 Alice Boy DJ Suculento Cala a boca, não me fala nada Nossa amada, bebê, cancha-chada Na minha casa, tu eras minha dama Vai! Che, vamo lá fora! Vai trocar de posição Che, vamo lá fora! Vai trocar de posição Che, vamo lá! No namoro tava tudo Gucci Tava cheia de marca até Gucci Antes eu era o dono da... Terminamo hoje, já sou cão Não tem nada se eu confundo esse teu Quando eu te meti a vez cantada Passa a voz da grita tipo e cão Ei! 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 Vamo lá! Bora! Vai trocar de posição Vamo lá! Terminamo hoje, já sou cão Vamo! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Doçangue o caras vozes! O mambo já pegou! O ataninho suculenta com a neite! Movandei, produções!